Minha gata tava bolando com os problemas com a minha sogra Eu não gosto de te ver triste e nem quando tu chove Eu vim com os papo de futuro pra poder tranquilizar Eu falei pra ela Oi Jaxeré, vai! Eu falei pra ela Vem devagarinho com a Xeréca Vem devagarinho com a Xeréca O R7 falou pra ela Vem devagarinho com a Xeréca Vem devagarinho com a Xeréca Se o R7 mandar tu vai ter que suar Vem devagarinho com a Xeréca Vem devagarinho com a Xeréca Eu vim com os papo de futuro pra poder tranquilizar Eu falei pra ela Eu falei pra ela Vem devagarinho com a Xeréca 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 Vé devagarinho com a xereca Vé devagarinho com a xereca Se o R7 mandar, tu vai ter que suar, pepeca Ou se a tropa mandar, tu vai ter que suar, xereca Se inscriar mandar, tu vai ter que suar Rui vai, desce, vai e sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da xereca Da palinha da, da palinha da, da palinha da, pepeca